Bom dia, boa tarde, bom dia pessoal, uma revoada de ápice, ó, essa caixa aqui, ó, praticamente não tinha abelha nenhuma, eu busquei ela no apiário e trouxe pra cá, eu não sei se aplicaram veneno nela, ela acabou em nada, eu trouxe pra cá, ela bem fraquinha, hoje como é que tá forte, assim ela se recuperou, veneno não era não, se fosse veneno a caixa ficava contaminada, não entrava mais, olha como elas tão tô no meio dela bem, pessoal, não te fala, você tá nada, tô sim, pessoal? Tô aí, ó, tô sem roupa, tá? Aqui tem outra caixa atrás, ó, não falta aqui abelha Agora na época as abelhas tá mansa, elas pegam, se eu bugar elas pegam, vou deixar filmando um pouco pra vocês aí Tchau 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 Pessoal, teve alguma aqui que quis me filmar, deixa eu ver se eu coloco filmar, deixa eu ver se eu acho mais fácil para a gente filmar, tem muito zangão, muita abelha, muito zangão pessoal. Esse barulho que vocês estão ouvindo, é tudo zangão, tem demais gente, nunca vi tanto zangão. E aí Pessoal, vocês vão ficar acompanhando a entrada e a saída de uma lápis. E aí Pessoal, vocês vão ficar acompanhando a entrada e a saída de uma lápis. E aí Pessoal, vocês vão ficar acompanhando a entrada e a saída de uma lápis. E aí Pessoal, vocês vão ficar acompanhando a entrada e a saída de uma lápis. E aí Pessoal, vocês vão ficar acompanhando a entrada e a saída de uma lápis. E aí Pessoal, vocês vão ficar acompanhando a entrada e a saída de uma lápis. E aí E aí Pessoal, vocês vão ficar acompanhando a entrada e a saída de uma lápis. E aí E aí Pessoal, vocês vão ficar acompanhando a entrada e a saída de uma lápis. Amém. 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 É, pessoal, esse barulho é todo zangão, ó. As cabelos vão começar a soltar muito enxame agora, vão todos enfraquecer com a boa produção de néctar né, não tem flor mais na nossa região, algumas são bem poucas, essa semana eu vou dar uma geral em todos os apiários pra ver se tem mel, deixar um pouco pra ela se alimentar, mas a maioria é zangão pessoal, muito zangão, provavelmente aquele enxame que eu comecei a filmar ali, que tá soltando enxame, e o zangão tava fazendo a fecundação né, vou prendo pro céu. E aí 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 Amém. 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 Ô pessoal. Meu tripé... derrubou o celular. Pobre um negócio desse, essa é boa he, só que faltava. acho que não fez nada no celular não. Ah, esse tripézinho furgado, não gostei não, hein? Tava ali escutei um barulho, falei ué Perdoa eu pelas imagens, vídeo cacetado Tava ali escutado Vou ter que arrumar esse tripé pessoal Não gostei não Quase que eu pedi meu aparelho Sem contar com as imagens vai ter vídeo cacetado agora Eu achei que era algum bicho que tinha pulado aqui no meio das caixas Mas não, vou tripé mesmo Tô abusando sem roupa aqui pertinho das abelhas Agora como não tem muito mel, elas não são muito defensivas Quando elas tem muito mel, elas são muito defensivas Agora elas estão mais de boa Mas é isso aí pessoal, vou deixar Vou deixar vocês Com essas imagens aí Aí o que aconteceu com o tripé pessoal Soltou a A borrachinha Descolou a borrachinha do lugar Vou ter que inventar alguma coisa nesse tripé aqui Não gostei não Caro, não é barato É um tripé caro pessoal Mas, tá bom Consegui fazer umas boas imagens ali pra vocês Pra vocês verem as abelhas operando, né Trabalhando Olha o tripé me Me desanimou hoje, hein Vocês tem alguma ideia o que eu faço Pra ajeitar esse tripé aqui Pra ele parar de fazer isso Alguém tem algum tripé parecido O que eu faço Pra melhorar esse trabalho aqui Gente, vamos pra casa Hoje eu vim mostrar as abelhas pra vocês Pra vocês terem um pouquinho de noção O que é ápice Ápice é um Pra mim é uma abelhinha muito especial Ela produz muito mel É pouca quantidade por abelha As pesquisas alegrem de 3ml por abelha Elas fabricam Na sua vida É que elas consomem É o que elas fabricam É o que elas conseguem armazenar Mas elas fabricam muito É que elas consomem muito também E... Então assim, numa comédia tem 200 300 mil operários Então vezes 3ml, né Então dá 9 litros E... 9 não Dá 900 mil ml, né Divididos aí por mil É... Vamos fazer o cálculo meio rápido Vamos ver se a minha cabeça tá boa Vamos arredondar isso aí pra 1 milhão de ml Então 1 quilo 1 quilo é 600 ml 700 ml Coisa assim Eu não sei certinho não Mas é umas 700 ml 1 quilo Então... 700 ml dá 1 quilo É... 7 mil ml dá 10 quilos 70 mil ml Como é que é o cálculo Vamos parar pra pensar um pouco Vamos dar uma paradinha aqui Pra nós fazer esse cálculo certo Vamos colocar aqui uma comédia Produz aí 3 ml por abelha Vamos colocar uma comédia Com 200 mil abelha Então vai dar 600 mil ml 600 mil ml Dividido Vamos colocar aqui 60 ml dá 1 quilo 600 Dá 100 quilos né pessoal Uma comédia dá 100 quilos no ano Uma comédia bem produtiva Ela dá 100 quilos Mas como esse ano A minha média geral aqui É 30 quilos por caixa 30 quilos Isso é uma média que eu tiro fácil Mas na temporada normal Essa temporada desse ano Não produziu mel em outubro Essas grucalhas que vocês estão vendo aqui Não deu mel Choveu muito Lavou o néctar O leiteiro não deu mel As árvores silvestres em si Em geral Não produziu néctar esse ano A que produziu A chuva lavou Mas as 3 As 3 flores aqui Que dá muito mel pra nós Uma é essa que vocês estão vendo Lá embaixo pessoal Tá vendo lá As flores Uma florzinha meia branca Por cima das árvores Aquele ali é o ranha-gato Unha de gato Ranha-gato Vamos ver se eu pego um pé aqui embaixo Pertinho pra vocês Essa flor Ela produz muito mel Só que Em escala rápido Ela flora com 15 dias já não tem flor mais Então a escala dela é muito rápida O tempo de flor dela é muito rápido Então assim dá pouco mel Por ser rápido né As abelhas não trabalham 24 horas Não são vagalume Não tem lâmpada no zóio né Até a gente brinca de vez em quando Que a gente vai cruzar as abelhas com vagalume Pra ver se elas trabalham 24 horas Então assim Então a ranha-gata é uma das espécies Que dá muito mel Segunda É o feijão cru O feijão cru Ele fica praticamente 30 dias florado Só que devido Devido a ser antegiado Matou todos os pés de feijão cru Todos 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 E aí eles rebrotaram Na rebrota Não veio flor Aí pessoal Aqui é um ranha-gato Famoso ranha-gato Unha de gato Ó Até aí ó Tem aqui Tem outro pé Aqui ó Carregadinho lá em cima Que é um reaxinho Um reaxo ó Então assim Voltando no que eu tava dizendo Das flores Aqui o mel do ranha-gato Que deu bastante mel esse ano Só que deu Ali tem bastante ó Ranha-gato ó Moita ali ó Outra moitinha lá na frente Tem bastante flor ali ainda Então assim O que eu posso dizer pra vocês O ranha-gato pra nós Deu uma produção muito boa Muito boa Só que a produção do ranha-gato Em si só Dá uma média aí De 10 quilos por caixa Não dá mais É 10 quilos pra estourar Um 12 quilos por caixa Aí o feijão cru Ele dá em média de 15 a 20 quilos por caixa São poucos pés Tipo assim Perto do ranha-gato Não dá 10% De pé De fruta De árvore Só que a flor dele Dá tanto néctar E ele fica tanto tempo florado Que ele Produz o dobro Do que o O manha-gato Praticamente Rapaz Meu carro tá dando problema Tá difícil Não sei se é a gasolina Que eu coloquei Ou se é a carburadora Eu vou descobrir Tá Voltando na flor A terceira flor Que dá muito néctar É o soja Só que devido a chuva Demais em outubro E a época da florada Que é novembro e dezembro Faltou Não deu florada A florada que deu Não deu tempo De retirar o néctar Então assim E agora deu uma floradinha Fraca também Então Não produziu mel De soja O mel de soja Eu falo que ele é vermelho Ele é um Ele é um vermelhado Não é vermelho Não é vermelho Ele é um pouco mais escuro E o soja do ranhagata Ele é bem clarinho Igual se pó ovo E o do feijão cru Ele também é um pouco Parecido com o do soja Então esse ano O mel que a gente tirou É um mel clarinho 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 Que é só ranhagata Mas tá bom Vamos dizer Pra quem tem 100 caixas Tirar 10 quilos Dá mil quilos de mel Só que pra quem tirava 3 mil quilos Tirar mil quilos É pouco É igual O pessoal da lavoura de soja Pra quem produz aí 10 mil sacos de soja Agora colher só 5 Ah, só 5 É muito 5 mil É, mas O custo é alto Tudo dá trabalho A agricultura e soja Tudo que é comércio Em si em geral Que gera dinheiro Gera renda, né Tem seu custo Tem seu custo e benefício Mas aí com falta de chuva Ou excesso de chuva Aí passa a não ter o benefício O benefício acaba sumindo Mas tá bom demais A gente não tá aqui pra reclamar não O contrato Estamos aqui pra agradecer Se Deus nos permitiu Se Deus nos permitiu de colher 10% da produção Ou 50% Vai ter o nosso suficiente Pra gente sobreviver É o que a gente precisa Pessoal, vou deixando vocês por aí Deus abençoe a todos aí Fiquem com Deus aí Perdoa nós pelos vídeos aí Que a gente não sabe filmar certinho Mas a gente tá fazendo o máximo possível Devagar a gente vai aprendendo É a prática, né Bom, a prática é você Chega perto da perfeição Na perfeição ninguém chega Mas vai melhorando bem Agradeço todo mundo aí Que ficou novo no canal aí Que tá chegando agora aí Se puder se inscreve Deixa o like aí Tamo junto aí Tchau Deixa o like aí E aí Tchau E aí